Aí quebrada, tá aí um projeto diferente, né fi? Foxzão Roda preta, mano, muito louco, hein? Porra, diferentaço Chama na altura, bebê, cê tá doido, motorista? Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera, Foxzão, diferentaço pra vocês, mano Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like Não deixa de comentar aí que ajuda demais Vamos pra cima, solta a vinheta, vamos pro vídeo, fechando Aí galera, queria um projetinho diferente, bebê Tá aí, ó, Foxzão, brabíssimo Tô aqui com o Gabriel, e aí bebê? Beleza, tranquilo? Só de boa? Bom demais Obrigado por ter vindo aí, viu pai? Tô aqui junto Bem-vindo ao conteúdo do Nave de Quebrada, né mano? Satisfação demais Bom demais, tamo junto, tamo junto mesmo Vamos falar desse projetão aí? Vambora Mano, que carro indiferente, hein mano? Esse ficou muito doido, velho Muito doido mesmo Isso é um Foxz, né mano? Isso, é um Foxz 1.6 É... 2011 Que a gente gosta aí, né? Originalzinho, depois... Pegou originalzinho do zero e montou Do zero Top, mano Dá um 360 aqui no carro, pai Que eu falo E repito E nunca canso de falar, né mano? O projeto começa Quando você cuida do carro, né mano? Na lata do carro Ó que trenzinho, alinhado, velho O carro com a lata Zera E o projetinho, né mano? Começa cuidando, né mano? Todo cuidado de sempre, né velho? É aquelas coisas A gente batalha pra ter isso Então não pode ficar Desgostando do carro Não desmerecendo o carro Nem nada Tem que ter zelo, né moleque? É isso aí As farolzinhas ali você colocou de LED, né? LED sim Tá, esses detalhezinhos, mano Prato, ó Prato aqui Um cromado aqui, ó Muito doido, mano Valorizar essa parada aí Ficou diferente pra caramba O estilo do carro Até porque as bordas das rodas São prata, né? São prata, né? Diamantada Diamantada, mano Aí já combina com os detalhes de prata Que tem no carro Lanterna fumê Fumê, né? Que eles falam máscara negra Máscara negra É original do carro isso aí, tá? É original do carro? Original do carro Essa linha é a mais completinha do Fox, né? O Prime Só o volante E alguns detalhezinhos Mas esse ali Mais completinho aqui tem do Fox Porra, massa, hein, mano? Massa mesmo Top demais Nunca tinha visto, não Nunca tinha parado pra Pra olhar esse carro como um projeto, né, mano? E o bicho fica bonito pra caramba, né, moleque? Ah, já gravei já Do Boroga, mano É muito louco aquele carro Top mesmo Mano Vamos falar aí de modificações agora, velho Primeiramente Que roda é essa, mano? O que você tem de roda e pneu nesse carro aí? Pneuzinho 16540 Aquele famoso Piletinho, né? As rodas aí também com as rodas do Corolla GRS E é isso aí Aquela famosa Combinaçãozinha, né? Básica Pra rodar baixo, né, mano? O carro roda baixo? Roda baixo Zero, zero, zero É assim, não é nada E as rodas são tudo Tava 7,6 traseira E tava 7 na frente Cê tá doido, moleque Por isso que ele ficou Bombadão, né? Ficou tipo Rebaixado bombadão Quando a roda é taluda, né, mano? Massa Top demais, moleque E pra chegar nessa alturinha aí, pai? O que você fez de suspensão aí? Véi, só amortecedor reduzido e chão Na asinha mesmo? Na asinha mesmo Qual que é a suspensão que você usei? Suspensão na asinha central de reforço 10 milímetros Tá, um brincadinho Não é que ela tem um rápido e nem tão limpa, né? As bolsas são gomadas? São cônicas Cônicas, né? Top, moleque Top mesmo Vamos botar as alturinhas pra galera? Vou lá Entra lá, entra lá Tá sem o controle Vou ficar daqui Valeu, mano Obrigadão Aí, os moleque Vem, pô Qual que é a bolinha? Qual que é a bolinha? Se for eu vou seguir lá, mano Valeu, valeu Aí Vou botar os moleque aí, mano Namorando o Foxão Cê tá doido Muito top Pode colocar lá? Pode colocar, mano A altura máxima aí, ó Aí, fi Essa é a altura máxima do carro Massa, mano Agora pode deixar no Alturinha de rodagem, pai Alturinha de rodagem Desacato total, hein, fi Top E todo baixo, né, mano Alturinha de exposição, né? Ave Maria Aí sim, moleque Cê tá doido Top demais, viu, mano Parabéns O carro tá bonito demais Obrigado, mano Cê é louco E ainda tem a sonzeira, mano Que Mano, não dá nem pra Pra ver o carro Que o zona do carro É muito forte, né, pai Cê olha assim, ó Até com os vidros abertos Dá pra ver Mas sem tal Os vidros abertos Eu não vi, não Na hora que eu vi Primeira vez Falei, pô Ele tem um sonzão, pai Posso abrir a porta aqui, mano? Pode, fica à vontade Mostrar pra galera aqui, ó Sonzão, trigoniano Eu tô vendo aí, mano Os meia nove Esse aí é os nove Vem, tem uns que falam Que é nove e cinco Eles falam que é nove e dois Então Eles são raros, mano São raros Eles saíram Branco e azul, né, mano Quando saiu, né Tem eles branco E tem eles azul Quem tem é relíquia, né, mano Top Até os twitters são meio Das antigas, né Pretão Estilo aquele selênio Que tinha das antigas, né Selenozinhos Top O que que você tem de som nele aí, mano? Tem um i14-69, paine Oito twitters Z1 Só pra dar pros reparozinho Do JBL Quatro caras pretas Dois 306 E um 308 Consegue abrir aqui Pra nós mostrar? Aí, quatro caras pretas Na caixa É isso aí É o 306, é, mano? Só que aqui eu fiz uma repousadinha nele Botei aqui um no As borras de powerbox Legal, hein, mano Top mesmo Tá aguentado E pra ir de módulo O que que você usa aí? Pro grave Eu tô com uma banda 3 mil 3 mil e dois Só que eu quero dar uma repousadinha aí, né Quero trocar esses caras pretas aí E pra voz Eu tô com uma banda 2 mil e um por dois Aí, Twitter? Twitter é uma... Agora deu um branco aqui, ó É uma Stetsonzinha 400 Massa Massa, massa Aí O que que você usa de bateria, né Ele aí, mano Pra sustentar Uma de 180 Você tá doido Deve pegar o Buraco do Step ali todinho, né Fico? É, ele tem espaço mais novo Isso é louco Uma de 180 E é isso, né, moleque Tem só uma lei aqui no canal, né, moleque Você tá ligado Falou do som Tem que tocar, né Tem que tocar Vamos botar pra tocar, então? Simbora O que que você usa de bateria? É, bebêzada Tocadinha de quatro caras pretas 306, moleque Que absurdo, né? Mano, é top, mano É massa E é gostoso, mano De ouvir o grave do cara preto, né O 69, pai, né É top Top mesmo É que eles são as em qualidade, né, velho Não perde a qualidade de jeito nenhum É, com certeza O pain é pain, filho Os que é forte pra caralho Eu gosto Mas o painezinho é qualidade, viu É, mano É top Top mesmo Mano, curti demais Massa mesmo E, velho Tá ligado que Sempre tem a hora da mensagem, né, pai Que é tipo a alma do canal, né Aí, moleque Você pode ficar à vontade aí Pra te falar O que você quiser pra galera aí, mano Galera, eu vou falar É, foca no seu objetivo Foca nas suas conquistas Porque É aquela de coisa, né Quem sonha assim Quem um dia tem um carro Eu mesmo já fui criança Já fui molequinho Já sempre sonhei ter um carro desse daqui Desde criança De molequinho Sempre me escurei com meu pai Meu pai sempre teve carro montado Que deu carro de som É, então Trabalha Estuda Foca no que você quer Corre atrás Nunca deixe ninguém dizer Ao contrário Do que você é capaz Ou não é Entendeu? É isso aí Nunca desiste seus sonhos Isso aí, moleque É isso Top demais Obrigado, viu, paizão Por ter vindo aí Satisfação demais Você tá doido Parabéns, Paulinho Tá sensacional, mano Um carro diferente E, mano Bom gosto Total Gostei demais E se você também gostou, paiz Já deixa o like aí Se inscreve mesmo, né, mano No canal aí Pra dar aquela força Aquela moral Tamo quase chegando Nos 50 mil inscritos Aqui no YouTube Obrigado Vocês que acompanham aí E dá aquela moral pra nós Então é isso Comenta o que você achou E, bebê Isso aqui, ó Isso aqui é nave de quebrada Um abraço